Música 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 Passa Marcos Leonardo, está de frente Para Mendoza, para Mendoza, para Mendoza Música Música Santos está voando Lucas Lima, pé esquerdo Bola viajando, agora Sotou para o Mendoza Música Música Mendoza, bota um sorriso Na galera, é aplaudido, mostra Porque é fera Música 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 Vai levando o Dodi, vai levando o Dodi Vai levando o Dodi, cruzamento O mergulho do Mendoza Gol Mendoza Para o mergulho Steven Mendoza Empata o jogo Música Chega para apontar o Lucas Ramon Olha o Mendoza Divide com ele o Negueba Mendoza aplaudido pelo torcedor do Santos Também pelo Odaíro Helman Olha o Mendoza, que facilidade Saiu do Camilo Música 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 Bola para ele, avança o Camisa 30 Ainda chega no fundo, cruza forte para a grande área Olha o Mendoza Gol Vai Benxi Música 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 Mendoza Estilo hein Bonito Botou no peito, no chão E aí tenta o passe lá por dentro Música 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 Agora ele tenta o cruzamento aberto lá na segunda trave Desvio A bola passa raspando a trave Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.